Um foragido da justiça foi localizado por policiais militares na zona oeste de Londrina. Pode olhar as imagens fazendo favor? A prisão foi feita ontem à noite na rua Serra dos Pirineus. Lá foi detido o Alberto dos Santos. Esse rapaz aí era foragido do Creslão, o antigo segundo DP. E os policiais militares, quando fizeram a abordagem, ele já tentou disfarçar o nome ali, só que verificado no sistema, tinha contra ele. O mandado de prisão expedido pela justiça londrinense pelo crime de furto. Além de se mandar de prisão, ele respondia um outro crime no semiaberto, que era no Creslão, e tinha se evadido de lá. Então, o camarada aí está preso, está preso e autuado em flagrante.